O rei dessa barra Uxi, bicho de novo, é, lança o passinho, vai Oi, vem, oi, vem, oi, vem, oi, vem, oi, vem Tu vê, tu vê, tu vê, tu vê, tu vê, tu vê Cê tá na prova, vai na roda Oi, vem na roda Enquanto eu jogo o Free Fire Tu vê, cê tá na prova, vai na Ei, JP Que batidão, hein Desse jeito, minha calcinha Ai, meu legal É o DJ na flecha É o legal do Muribet É o legal do Muribet